O prefeito de Imperatriz foi eleito ontem, ontem domingo, dia 27, ao vencer a Mariana Carvalho, dos republicanos, isso ontem. Então, cerca de meia hora após o fechamento das urnas, o Rildo já havia sido considerado matematicamente eleito, com mais de 55% das intenções de voto. Os resultados finais, após 100% das urnas apuradas, foram Rildo Amaral, 81.942 votos, 55,1%, e a Mariana Carvalho, com 66.752 votos, totalizando 44,89%. Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão, com uma população estimada em 263 mil habitantes, segundo o IBGE. Fica localizada as margens do Rio Tocantins. A cidade é um importante polo econômico e universitário, com destaque nos setores de comércio, indústria e agronegócio. A cidade também é referência em serviços para a região tocantina, abrangente dos municípios do sul do Maranhão e áreas próximas do Pará e Tocantins. Durante a campanha, o Rio da Amaral defendeu a melhoria da mobilidade urbana e o fortalecimento da segurança pública como prioridade de sua gestão. Entre suas propostas, destacou a ampliação do transporte coletivo e a criação de programas sociais voltados à juventude. Também mencionou a intenção de diálogo com setores empresariais para promover geração de empregos lá na cidade de Imperatriz. Portanto, Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão, tem a partir de janeiro, o Rio do Amaral, deputado estadual. O atual prefeito é o delegado Assis Ramos, vai ficar no poder até o mês de dezembro. E o Rio da Assis Ramos assumindo a partir de janeiro, primeiro de janeiro, ficando aí seus quatro anos de governo. E no lugar do Rio do vai assumir o Catolé, o Catolé Júnior. O Catolé faz política na cidade de Caxias. Vinha brigando aí na justiça por um mandato, junto com o deputado Emetério Eba. Vai morrer, vai ser sempre deputado. E aí o Catolé, Emetério Eba, W-E-B-A, isso. É, meu filho, político das antigas do Maranhão. E aí o Catolé faz política na cidade de Caxias e agora vai assumir a partir de janeiro, assumindo aí no lugar do Rio do Amaral. Catolé brigou, brigou e ele disse, ele estava vendo as redes sociais dele, tipo aquele ditado, Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Tudo é no tempo dele, de acordo com o Catolé. Tudo é no tempo de Deus. Vai assumir. Ele estava brigando na justiça, mas aí agora, com a eleição do Rio, ele assumiu também, a partir de janeiro, a vaga de deputado... É, pelo menos está garantido aí, né, meu patrão? Está garantido aí como deputado estadual.